E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. Olha o tanto de peça aqui atrás, olha que galpão maravilhoso, cheio de peça de carro. E no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela now. DEDE, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDE, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Seremite. Você pode seguir a gente nas redes sociais, Velocidade Sem Limite ou Velocidade Sem Limite BH. Entra lá, acompanha a gente aí nas redes sociais, legal? Se você quer me seguir, é Amaury, Amaury com Y, Amaury Gonçalves Band. Mostro muita coisa no meu Instagram que eu não mostro aqui, legal? Então confere lá. Vamos acompanhar a primeira matéria no Velocidade Sem Limite, vai! Primeiro Diamond Drag Race, oferecimento Diamond Motors, veículos nacionais e importados, novos e seminovos. Séries, serviços técnicos industriais. Raja Peças, seu carro é importado? Sua marca é Raja. Agora nova loja em Betim. Raja Peças, seu carro é o mesmo? Amigos do nosso Velocidade Sem Limite da Rede Bandeirantes Televisão, estou aqui ao lado do Pedrão, que dispensa a apresentação da nossa Diamond Motors, que criou uma ideia de fazer Diamond Drag Race. Bom, antes da gente falar de um monte de coisa que a gente tem que falar, inclusive desse carro aqui, Pedrão, como é que nasceu essa ideia, cara, de fazer esse evento? Eu sou um apaixonado por carros e pela arrancada, frequento inclusive o MagSpace desde quando fundou o MagSpace, e estou sempre aqui nas arrancadas, né? Então... Gente, quando ele fala que está sempre aqui, é arrancando, porque ele corre também, tá? Também. Estou assistindo, estou arrancando, estou sempre participando, gosto muito. E hoje a gente trabalha com carros de alto luxo, super esportivos, e eu quis unir essa paixão minha com trazer essa experiência para os nossos clientes, que compram os carros e não tem onde acelerar com segurança. Então, ao invés de a gente incentivar o uso desses carros em estradas, são carros com muita potência, carros com mais de mil cavalos, eu falei, vamos fazer um evento junto com a turma que entende tudo, que é o Amaury, a turma do Sprint Race, e aqui no MagSpace, que é a nossa casa, e a gente trouxe isso para cá, essa experiência para os nossos clientes. É um dia um pouco diferente para a gente, é a primeira vez que a gente faz isso, mas foi um sucesso, está sendo um sucesso. E eu só tenho a agradecer, agradecer a Velocidade Sem Limite por estar acompanhando a gente, por estar fazendo toda a cobertura, pode ter certeza que vem mais por aí. Pedro, então vamos falar o que tem dentro desse evento aqui, né? Algumas coisas eu lembro muito bem, lançamento do carro, que nós vamos falar do carro daqui a pouco, aí você teve uma parte de divulgação de um grande evento que vai acontecer, né? Nos Emirados Árabes, depois a gente tem uma parte de alimentação, toda a estrutura, né? Exatamente. Nós contratamos o buffet, para que os nossos clientes tenham o maior conforto, né? Então durante todo o dia a gente vai ter o café da manhã, agora está sendo servido o almoço, mais tarde vai ter um lanche, a bebida não alcoólica liberada o dia inteiro. Oi, pessoal! Você me conhece? Eu sou a Amaury, e eu realmente amo carros, mas... Olá, galera! Vocês me conhecem, eu sou a Amaury, eu amo carros, mas eu estou aqui hoje para falar do TFLA Idiomas, escola onde eu estudo e tenho me ajudado neste modo, né? Nesse processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA, e agora estou aqui para fazer o mesmo. O TFLA tem um método diferenciado, focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades, nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguai e Planalto, e no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga, ou alguém da sua família, tem interesse em fazer inglês, com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag, quero falar inglês, para o WhatsApp, 31991072344, e você terá um super desconto. It's time to speak English, come to TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Vamos para um break comercial rapidíssimo. Tempo você tomar uma água, não demora. Não inventa de comer pão de queijo, que não vai dar tempo, tá bom? Vamos para um break comercial rapidíssimo, e a gente já está voltando com velocidade sem limite. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Você sabe que você pode acompanhar a gente nas redes sociais. É Velocidade Sem Limites ou Velocidade Sem Limites BH. Facebook, Instagram, YouTube. É, acompanha a gente lá. Legal? O meu é Amaury Gonçalves Band. Amaury com Y, ok? Eu mostro algumas coisas diferentes, né? Coisas que eu mostro lá que eu não mostro aqui na televisão. Combinado? Então vamos para mais uma matéria no Velocidade Sem Limites. Let's go! E a ideia é a gente poder experimentar os brinquedos aqui. E mais do que isso, trazer mais da experiência Diamond Motors para os nossos clientes. Então a gente não só vende carros, né? O Driveness, que é essa viagem para os Emirados Árabes, para Dubai e Abu Dhabi. É uma viagem que nós vamos fazer agora no final do ano para alguns clientes. A gente convidou alguns clientes para fazer essa viagem. E lá nós vamos ter várias experiências, sempre com foco no automobilismo. Então nós vamos andar no circuito de Dubai, de Abu Dhabi, perdão. Nós vamos andar no deserto, nas dunas em Dubai. Vai ter muita experiência legal de carro. Nós vamos no Ferrari World, vamos na Dubai Expo 2021. Vai ser muito legal, vai ser uma experiência top para os nossos clientes. A Emirates é patrocinadora desse evento. Então eu só tenho a agradecer ao pessoal da Driveness, que trouxe como primeira saída a escuderia Diamond Motors. São só os nossos clientes que vão para esse passeio nessa primeira saída. Quantos dias de evento e qual preço? São oito dias e o custo é de aproximadamente 15 mil dólares por cabeça. Isso já é incluso tudo ou o aluguel do carro paga lá na hora? Tudo incluso, tudo. Então nós vamos poder experimentar alguns carros, como o Ferrari, McLaren, Lamborghini, os melhores Porsches, os melhores Mercedes. E o mais legal, Mauri, é que tem uma parte do nosso trajeto em um dos dias que a gente vai ter 150 quilômetros de estrada sem limite de velocidade. A estrada fechada para a gente com esses carros. Além disso, nós vamos usar um Fórmula na pista do Fórmula 1. Nós vamos usar um Camaro dia arrancada. Então vai ter o dia do Drag Race também, um Camaro com mil cavalos. Tem muita experiência legal. E isso tudo está no pacote. Toda a gastronomia, toda a hotelaria, a passagem também. Esse valor que eu te falei já é a Emirates na classe executiva. E todos os hotéis, os quartos tops dos hotéis, não é quarto standard. Só não está inclusa a patroa, né? A patroa a gente... Ela paga a parte, né? Ela paga a parte dela. Mais 15, né? É, na verdade dá para customizar o pacote, né? Então a gente pode mexer nesses valores de acordo com essa customização. Às vezes a mulher não quer ir para a pista e ela quer ir para o Dubai Mall. Ela quer ir para uma feira, ela quer ir para o Museu do Louvre. Então você tem várias coisas que você pode fazer. Lá tem o Museu do Louvre também, né? Então tem várias outras coisas que você pode fazer que inclusive customizam e barateiam o pacote. É muito legal, muito legal mesmo. Se alguém tiver interesse, me procura. Que a gente combina, a gente conversa. Vai ser uma experiência fantástica e única. Então fica fácil. Está aqui embaixo, né? Não aparece nem para o Pedro, nem para mim. Mas depois que a gente edita, aparece aqui, ó. Time on Motors. Você dá uma ligada lá e aí você confere esse passeio. Combinado? Bora lá. Vamos segurar o Ferraro. Uau! Olha o tempo. Então vamos lá. Sete pontos toda. Olha o tempo para o Ferraro, só que a Ferrari queimou. Essa aí é uma primeira azul. Olha o tempo. Então, o carro da esquerda, do Joutinho. Olha o Joutinho que está bagueiando aí. Virou 10 e 4 de pista. 10,479. E o Juan virou 10,418. E o Joutinho que está bagueiando aqui. 2.7 com 60 pesos Isso virou um ponto, isso vai entrar na casa de 7 Ah, mas eu estou demais Olha só, 7.1 amigo Virou uma elétrica 9 Pode estar na frente também, tentando buscar Você vai conhecer agora a nova Infinity Proteção Veicular Novas instalações, estacionamento próprio Uma loja grande para melhor atender aos nossos clientes A única coisa que não mudou foi a nossa qualidade A nossa honestidade e o nosso compromisso em servir bem Na Infinity seu carro estará seguro Nas mãos de profissionais que gostam de carros E cuidam de carros como se eles fossem os donos de cada carro de cada associado Há mais de 5 anos no mercado A Infinity conquistou esse mercado difícil Conquistou porque trabalha com seriedade Faça hoje mesmo a proteção veicular do seu carro Carro reserva por até 20 dias Atendemos todos os motoristas de aplicativos Infinity, proteção veicular de verdade Venha pra cá Minas Pneus Revendedor Bridgestone Firestone Pneus para automóveis, caminhões e máquinas Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica completa, multimarcas Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus Minas Pneus Revendedor Bridgestone Firestone Então, estamos chegando ao final do Velocidade Sem Limite É, momento agora de dar aquela relaxada A patroa trazendo aquela cerveja gelada Tem umas que são traíras Vem com cabo vassoura, bolinha de gude Bolinha de gude aqui na ponta do cabo vassoura E pau na sua cabeça Quando você acorda, você já está no CTI E eu ficar como testemunha Você é louco Aí, estou indo embora, hein Já fui Tchau Seis pontos quinhentos e setenta e cinco Você conheça o novo clima E aí 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 E aí